A viola me conhece, eu não posso cantar só Se sozinho eu canto bem, juntos eu canto melhor O destino que me trouxe, cantar pra vocês eu vou Eu só trouxe coisa boa, foi meu sertão quem mandou Porém na bonita dos dente aberto, vai no pagode e o barulho é certo Não me namore tão descoberto, que eu sou casado mas não sou certo Eu com a minha mulher fizemos a combinação Eu vou no pagode, ela não vai não Sábado passado fui, ela ficou, sábado que vem ela fica, eu vou Quem tem mulher que namora, quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Eu tiro a roça do mato, sua lavoura melhora E o burro empacador E o burro empacador E a mulher na morateira eu passo o couro e mando embora O burro que fugiu do laço, tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete, foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada, quem pegava na caneta Quem tinha as mãozinhas finas, foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira, dando duro na marreta A coisa tá feita Só vocês A coisa tá feita Quem não for filho de Deus, tá na unha do capeta E a linha regateira Fala! Quem souber e lembrar, canta um pedacinho com a gente